Música de introdução Já estamos ao vivo Música de introdução Você já tem o link, Titos? Sim, já estamos ao vivo aqui Com a nossa abertura varanda Virtual Races Já compartilhou o link, Luiz? Ainda não Música de introdução Então vamos compartilhando o link aí, Luiz Boa noite, Luiz Fernando Boa noite, Toledo Marques Tudo bem? Tudo bem Ansioso para a prova de hoje A grande final Do campeonato VRT Aqui em Goiânia Sim, hoje reunidos aqui Na capital do Goiás Goiânia Para mais uma etapa A última do campeonato Que onde sairá o campeão Da Stock 2020 Automobilista 2 VRT Aqui em Goiânia É um prazer muito grande estar com vocês aqui Essa noite Eu estou aqui um pouco Concentrado Estava compartilhando o link aqui Para que todos Possam assistir aí Através dos grupos de automobilismo virtual É um prazer tê-los aqui conosco Por favor, fiquem à vontade Sintam-se em casa Curtam Compartilhem esse vídeo Se inscrevam no canal Isso é legal Para a nossa diversão Que o automobilismo virtual Faz o automobilismo virtual nacional crescer Então é isso que eu gostaria de deixar Nesse início de transmissão Essa mensagem Para os nossos amigos Que nos assistem pelo Youtube E pelo Tweet, Gustavo Pois é, Luiz Fernando A expectativa é grande Para a prova de hoje Temos seis pilotos Brigando pelo campeonato Então tudo pode acontecer Goiânia A gente sabe que sempre Guarda surpresas para a gente É uma pista muito perigosa Então Eu acredito que a prova de hoje Vai ser daquelas Que a gente nunca mais vai esquecer, Luiz Sim, nós temos aqui 20 participantes Nessa noite de hoje Aqui no campeonato BRT Stock Car Também Estão disputando o campeonato Acho que são cinco pilotos, não é Gustavo? Seis Bruno Pio Seis pilotos Bruno Pio Renato Francisco Giovanni Baltieri Riobo Esses são os que eu lembro de cabeça Daqui a pouco a gente tem a tabela De serem campeões hoje Então hoje a gente espera Uma corrida muito acirrada Esse circuito é velocíssimo A gente espera uma corrida Bastante pegada Bastante aguerrida Nesta noite de hoje aqui No BRT Stock Car Gustavo Marques Meu querido Pois é E a gente tem surpresas Para o dia de hoje Com imagens diretamente Lá de Goiânia e tal Nossa equipe está lá Desde quinta-feira Exatamente Então agora a gente vai para a abertura Oficial Da transmissão de hoje Ligada A liga Ligada A liga foi ótimo VRT Brasil Então vamos lá Luiz Fernando Com vocês abertura VRT Varanda 2020 Proga USB A gente vai autorizaria Datade A liga A gble Detão Vamos lá A gble A gble A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sensacional, Gustavo, essa abertura dessa noite de hoje, hein? Até me emocionei, viu? A abertura é fantástica aqui com os nossos amigos e agora nós vamos mostrar pra vocês o quão perigoso é esse circuito de Goiânia, esse Autódromo Internacional aí com Sena. Vamos lá. A galera se reuniu hoje à tarde, fez bastante barulho, né? É borachão, o som comendo sulto, tá ali a Rita Cadillac da Laranja montando o seu espetáculo. É uma festa, cara, é churrasco, é uma pala, cara, avancei-se lindo, a galera fazendo uma festa, viu? Hoje foi muito legal. Apesar de todas as restrições, a galera não quis nem saber e veio pra cá e torre de som e tudo mais. É uma festa isso daqui em Goiânia, viu? Galera, muito legal. Agora vamos mostrar pra vocês o quão perigoso é o circuito de Goiânia. Meu Deus! Esse menino aí é o filho do Piquet. O anjo da guarda dele trabalhou muito nesse dia, viu, Gustavo? Vamos ver o que foi? Tá aí, ó, as imagens, muitos acidentes, pista perigosa, veloz. E no canto superior direito, aí o Gustavo também aí tá mostrando pra gente, na geração dos caracteres aí, a tabela dos pilotos, a tabela do campeonato. Você poderia falar mais sobre ela, Gustavo, por favor? Vamos lá, Bruno Pio em primeiro com 101, Renato Francisco com 100 pontos, Giovanni Balcieri 96, Silvio Souza 89, empatado com Ricardo Riobo com 89. Pedra Júnior, Ricardo Soares, Luiz Cajano, Pedro Viana, Ricardo Hoppe, Ed França, Lucas Leme, Felipe Salim, grande Salim, Fabiana Azevedo, Daniel Galvão, Rafael Pio, Mano Marques, Dario Peruso, Luciano Moura, Lucas Santos, Nando Gamboge, Leandro Andrade, André Almeida, Douglas Antônio, Bruno Souza, Bruno Silva, Felipe Almeida, Marcelo Lugui e Yuri Soares. Muito bem, esses são os intrépidos pilotos que hoje se reunirão nesta noite aqui no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, Goiás. Agora vamos lá para a volta on board do piloto Ed França, diretamente de Goiânia. Vamos com ele, Luiz. Muito bom, a volta completa no circuito de Goiânia. Está embaixo na reta, reta muito boa para a ultrapassagem, sexta marcha, redução entre a placa de 150 metros. Aqui tem que ter muito cuidado que o banco vai querer jogar o carro para fora. Ainda na volta on board. Sim, estamos na volta on board. Quinta marcha, mergulho. E já vamos lá, só deixa ele terminar essa volta aqui, faz a curva do Pinheirinho, porque toda a curva é do Pinheirinho. É a curva do Pinheirinho, claro. É, laranjinha ali, ó. Esteve a potência novamente. Aqui é do Pequim, tem muito Pequim, Goiás, não é curva do Pequim. Está certo. Muito veloz o circuito. Tive a aceleração forte para o carro apontar a frente. Estou falando sério, acompanhando a volta aí do nosso amigo. Estou espejado em nova potência. Muito desafiador essa volta. Agora vamos ao S. Curva difícil. Tem que frear enquanto o carro está aviando. Tem que perder o controle do carro aqui, muito fácil. Gente, gente, vai rodar aí, viu? Estou achando que alguém vai rodar aí. Bom, e agora vamos diretamente para a pista de Goiânia com o qualifinal, Luiz. A curva de número zero. Muito bem, ainda rolando qualificação aqui do VRT. A gente ficou enchendo o linguiça esse tempo todo, mostrando aí todas as nossas imagens. E agora sim, temos imagens aí. Vamos ter agora, daqui a pouco, imagens ao vivo desse finalzinho de qualifinal. Estou dando aqui para mim dois minutos e vinte e cinco. Temos imagens agora do Soares. Soares em primeiro. Baltieri em segundo. Temos também aqui Bruno Pio em terceiro. Renato Francisco em quarto. França em quinto. Ricas em sexto. Agora a gente não vê o sexto, viu Gustavo? Eu percebi. Sétimo, o Souza. O César vem em oitavo. Milho em nono. Mira Gaia em décimo. Luiz Cajiano agora saindo do box. Décimo primeiro. Galeano no box. Décimo terceiro, o Lugui. Tem aí também o carro do Osman Galide. O Pedro Viana, que mandou áudio para a gente. A gente tem uma lista grande de áudio aqui para soltar. Conforme a gente vai tendo uma brecha aí, a gente vai soltar o áudio da galera que mandou áudio durante o dia. Para a gente soltar durante a transmissão. Moreira vem em décimo quinto. No Riobo décimo sexto. No Riobo tem chance de título aí. Não vem bem no qual agora com um vinte e quatro três. O Soares fez um vinte e quatro zero trinta e quatro. Vem muito forte essa volta. Uma volta fortíssima, viu Gustavo? Pois é. Está todo mundo tentando o máximo porque sabe que uma boa largada. Por falar nisso, Salim novamente com problemas. Não acredito. Ah, Salim... É uma temporada para esquecer do Salim. Mas não tem problema. É um ano de aprendizado. Um ano sabático do nosso amigo Salim. Infelizmente, é um ano para esquecer. Mas 2020 está sendo um ano para esquecer, né? Vamos ver como vai começar o ano que vem para ele. O Bruno vem ainda em primeiro. O Soares vem ainda em primeiro, hein? O carro da CIMED, número oitenta e oito. Ele vem na parte mista do circuito. Acredito que vem em uma volta rápida. O tempo dele é um vinte e sete e quatro. Ele vem muito perto para quebrar a barreira psicológica do vinte e três e entrar no vinte e dois, Gustavo. Esse piloto realmente é muito dedicado. Teve problemas com os freios durante a semana. Parece que está tudo certo com ele, Luiz. Sim, houve uma atualização grande, né? Eles vêm aí pela reta dos blocos agora. Então, problema essa reta dos blocos. A gente tem um cameraman que parece que faltou hoje. Não tenho imagens totais. Vem ele contornando a curva um, hein? Giovanni Baltieri também vem na parte mista do circuito. Faltando um minuto e cinquenta e cinco segundos para o final do Qualy. Talvez essa seja a última chance dos principais pilotos para tentarem a pole nessa noite de hoje. Giovanni Baltieri vem aí na parte mista. Curva em segunda marcha. Um S de baixa. Uma descida. Goiânia é um traçado extremamente técnico. Você tem que ter uma tensão muito grande para não sair do traçado e não perder tempo. Não sair da parte emborrachada. Vem Giovanni agora contornando a curva da vitória. E vai apontar na reta dos blocos nosso amigo Giovanni. Não, parece que não. Não encostou. Recolheu. Não estava feliz com a volta. Tem áudio. Talvez tente... Ficar mesmo na segunda posição. Ficar aí na segunda fila. Vamos com o áudio do Bruno Pio? Vamos lá. Faltando um minuto. O áudio do Bruno Pio... Diretamente do carro. Diretamente do carro. Porque ele está lá no box. Ele vai falar ao vivo, Luiz. Vai Pio. Vai você daí, Bruno Pio. Está nos ouvindo, Pio? Fala, galera. Fala, equipe Varanda. Equipe VRT-PC. Aqui é o Bruno Pio falando. Ansioso para essa grande final. Um privilégio estar disputando essa final com pilotos como Giovanni Baltieri, Renato Francisco, Riopo, Caggiano. Dentre outros grandes pilotos. Tem sido um campeonato sensacional. Muito equilibrado. Muitos pilotos andando ali no mesmo segundo nas qualificações. Dizer que eu já me sinto um vitorioso por estar nessa posição diante de tantos grandes pilotos. Mandar um grande abraço para os meus amigos aí da Liga VRT, PS4, para minha esposa, Thay e para o Bernardinho, meu filhão. Os amigos que estão acompanhando, todos os amigos que estão acompanhando aí a transmissão ao vivo nessa sexta-feira. Forte abraço a todos. Vamos ao título. Oh, está confiante o Bruno Pio, hein? Está confiante. Está encerrado o Qualy, Gustavo. Yuri Soares é o primeiro. 1, 23, 0. Baltieri, segundo, 23, 1. 1, Bruno Pio, que acabou de deixar esse áudio para a gente. 2, 384. Francisco, 2, 398. E está aí, ó. A galera está pronta aí. A expectativa muito grande. A gente chegou aqui em cima da hora com as transmissões. Estamos aí à beira da largada, viu, Gustavo? E você pode reparar que os oito primeiros têm cinco disputando o título ali, hein? É, está forte isso aqui. Vamos ficar de olho nessa largada. Vai pegar fogo, hein? Yuri, Giovani, Bruno... Na verdade, é o Giovani, o Bruno Pio, o Renato, né? Bruno Souza, Silvio César... Está todo mundo aí. França, está todo mundo aí. A galera disputando o título nessa noite de hoje. Vale a taça, vale o caneco hoje, meu amigo. E vamos com o áudio do Yuri. Rapidinho, hein? Só temos um minuto. Fala, pessoal. Beleza? Boa noite. Aqui é o Yuri Soares falando. Piloto do carro 88, Felipe Fraga. Para mim, está sendo muito legal disputar esse campeonato. Apesar de eu ser convidado e chegar aqui no meio da temporada. Mas eu queria dizer que para a próxima temporada eu vou estar aí firme, disputando o título aí com os caras aí que são lá da ponta, né? E Goiânia hoje também vai ser adrenalina pura. A galera vai estar aí afoita aí pela briga do título. E eu tenho certeza também que eu vou proporcionar umas boas disputas para vocês. É isso aí, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima. Muito bem, senhor Yuri. Boa sorte. Você que larga na pole. Carro 88 da CIMED do Bruno Fraga. Muito bem, senhor Gustavo. Faltando agora poucos segundos para acenderem as luzes vermelhas. Gostaria de mandar um abraço forte aí para todos os nossos telespectadores. Todos os pessoal que nos assistem. Vamos tentar aqui sem voltar. É agora. Vamos lá. Está dada a largada. Bem Bruno Soares rasgando a reta do foco. Um acidente incrível. O Big One já tinha falado sobre isso. Carro voando para todo lado. Uma coisa incrível aconteceu aqui. Parece que o Maltieri assume a primeira posição. O Soares vem em segundo. Um acidente incrível na reta dos motos. Uma batida inteira. A primeira curva impressionante. Sinistro de correndo aqui em Goiânia, Gustavo. Impressionante. Essa largada aqui é sempre tensa. Tivemos várias batidas. Complicado o início de prova para muitos deles. Muitos deles. E como larga Giovanni Maltieri. Ele veio aí muito forte o Giovanni. Largou da segunda posição. Conseguiu ganhar a primeira posição. O Giovanni é um tempo que disputa o título. Vem aí firme na primeira. Deixando para o Yuri Soares em segundo. Vamos falando aqui. Parece que temos um lag muito grande aqui atrás. Uma coisa engraçada. Carro subindo em cima de carro. Parece que hoje tiveram uma atualização. Mas eles vêm se esfregando até atrás. É o Ricas e o irmão dele, o Renato Francisco. Parece o França ou o Francisco, Gustavo? Confirma para mim, por favor. É o França. É o França. É uma imagem muito engraçada. Coisa que acontece na automobilização. Cenas fortes, hein? Cenas fortes. Cenas fortes. E o outro, verá que eles estão fazendo isso como isso. Só na parede do automobilismo você consegue ver essas imagens. Vamos lá para as brigas. Sétimo lugar, Galícia. Vamos, Maltieri, primeiro. Galego vem na sétima posição. Seguido pelo Acervedo. Bruno Pio é o sexto. Tenho poucas imagens da reta dos boxes agora. Parece que o César vem aí sendo perseguido pelo Bruno Pio. Vão disputar freadas. O Bruno Pio vem por fora, freou forte na primeira curva. César por dentro. O Bruno Pio por fora. Eles disputam o título. Começa a ver vendo essa etapa de Goiânia, Gustavo. Não poderia ser diferente. Tem muita coisa em jogo. É a carreira do piloto. O César bateu no Bruno. Tirou o Bruno. Os dois saíram. O Bruno tenta voltar. Parece que pode acontecer um acidente. Volta o César na décima posição. Bruno é o nono, hein? Tiveram problemas. Bruno Pio encontra problema sério. Rota na grama agora. Bruno deve estar um pouco aí nervoso. Não consegue voltar. Um carro de muito torque. Aconteceu uma batida séria com o César. Perde muitas posições. Vai para o fundo do pelotão. Bruno tem uma corrida de recuperação para ser feita agora, Gustavo. Acidente Dom Pedro II com o Milhorini. Dom Pedro ficou para trás. Dom Pedro ficou para trás. Muito bem. Vamos aqui para os ponteiros, Gustavo. O Baltieri vem primeiro. O Bruno e o Yuri Soares vem muito perto dele. São três décimos. Eles entram na reta dos box. Vamos ver se a gente consegue colocar a câmera do cockpit quando entra dentro dos box. Ou uma câmera on-board. Alguma outra que não seja o trackside que eu não estou conseguindo assistir. A reta completa, Gustavo. Aperta o mais no teclado. Vamos lá. Vamos lá. Yuri atacando agora, hein. É um décimo, a freada forte. Vem para o miolo. Yuri atacando o Giovanni Baltieri. Temos essas imagens ao vivo aí no YouTube. Você pode acompanhar a gente. Deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar aí as notificações. A gente é muito grato aqui ao pessoal do AV Leagues. É a AV League, não. AV Automobilismo Virtual. Paranda, AV, né. Aqui as transmissões dos campeonatos de automobilismo virtual. Vamos tentar agora baixar um pouco a adrenalina. Porque essa início de corrida foi sensacional. Batidas, rodadas, disputa. O Giovanni é um cara que disputa o título. Purou na frente, né. O Yuri Soares. Deixa eu dar uma olhada aqui na pontuação. Olha, 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 olha. O Yuri por fora. Recolheu. Freou, mas... Olha, deu o X, hein. Agora Bruno por dentro. O Giovanni por fora. O Bruno retoma a primeira posição. Yuri Soares. Yuri Soares é o primeiro. O Giovanni Baltieri é o segundo, hein. Na cola. Na cola. Vem os dois pra disputar a curva 1. E vamos com o áudio do Giovanni, Luiz. Vamos lá. Giovanni de dentro do carro mandou o áudio pra vocês. Vamos, Giovanni. Boa noite, pessoal da VRT Brasil e da Varanda. Hoje decisão inédita aqui do nosso campeonato Stock Car VRT Brasil. Cinco, seis pilotos na disputa. E a coisa vai ser tensa. Boa sorte a todos e um grande abraço. Meu Deus, o Giovanni mandou esse áudio na terça-feira. Ele já estava tenso na terça. Imagina hoje na sexta. Pois é. Bom, Giovanni, eu não sei se o Yuri está disputando o campeonato, Gustavo. Depois você pode me informar sobre os pontos do Yuri. Ele mesmo disse que foi convidado e entrou no meio do campeonato. Talvez não tenha quantidade suficiente pra estar disputando a ponta. Mas o Giovanni, se for inteligente, se quiser fazer uma corrida inteligente, ele pode estar aí perseguindo o Yuri, guardando essa segunda posição e levando pontos importantes pra casa que lhe valem o campeonato. Lembrando que uma disputa direta com ele é o Bruno Pio, que é líder do campeonato. Teve muito problema. Está na décima quinta posição o Bruno Pio agora disputando com o Lug. Giovanni vem tranquilo aí nas segundas. Tem imagem do Bruno Pio aí, Gustavo? Tem imagem do Bruno Pio brigando com o Lug. Muito bem. Bruno Pio, Lug e Cajano. Cajano décimo terceiro, Lug e décimo quarto. Bruno Pio décimo quinto. Lug foi pro boxe, hein? Lug teve algum problema. Pode ter sido aquela suspensão que ele trouxe aí pra esse final de semana. Talvez aí um clique ou dois de asa. Alguma coisa estava faltando. Eu recolhei o Lug. E vem o Bruno Pio na cola do Cajano, tentando aí uma aproximação mais séria. Os dois vêm pela reta dos boxes. Vamos ver aqui se eu consigo mais imagens. Lembrando pra você que eu estou tendo muito problema de imagem aqui da geração das imagens de hoje. Briga aqui, hein? Miragai é em cima de Galícia, hein? Miragai e Galego, hein? Miragai vem com o carro do Nelson Piquet, o carro número 33, fazendo a curva pra esquerda. Terceira marcha, vem verde, Miragai. Vem aí na cola do nosso amigo Galego, valendo a sexta posição. Essa parte mista do circuito, Gustavo. Pois não, pode falar. Eu tenho o áudio aqui do nosso amigo Ryobo. Vamos com ele um pouquinho? Vamos lá. Áudio do Ryobo, imagens do Ryobo. O Ryobo está na décima primeira posição. Vamos lá, deixa eu achar o Ryobo aqui. Boa. Ryobo. Só deixa eu trocar a câmera dele aqui. Olha essa câmera, muito legal, hein? É um show de imagens da varanda pra vocês, meus amigos. Estou dentro, estou on-board com o Ryobo. Imagens on-board. Solta o áudio do Ryobo aí, por favor, Gustavo. Olá a todos, é o Ryobo que vos fala. Agradeço primeiramente ao AVRT por esse campeonato super organizado e aos pilotos que têm proporcionado disputas sensacionais na pista, muito justas. Pessoal da varanda, nem se fala. Sensacional a transmissão, toda a família e amigos curtem muito vocês. Hoje ainda tenho chance de conquistar o campeonato, são matemáticas, é difícil. Mas vamos lutar pra isso. Vou com o set mais agressivo pra conseguir mais velocidade e largar mais à frente, que tem sido um déficit meu, pra conseguir buscar esse título aí. Grande abraço a todos. Muito bem, Ricardo de Ryobo. Carro 110 da CIMED. Deixou o seu recado aqui pra gente da varanda. E tá aí faltando 30 minutos pra acabar a corrida. 31 minutos mais exatamente. Vem o Ryobo na 11ª posição. Ele teve problemas na classificação. Não sei se ele teve tráfego na sua volta rápida. Não sei se ele teve algum outro tipo de problema aí. Talvez essa atualização nova que os carros trouxeram pra Goiânia, Gustavo, confundiu um pouco a cabeça dos pilotos. Eles tiveram que assimilar toda essa tocada nova desse carro pra essa pista muito rapidamente, porque a atualização chegou muito rápido no dia de hoje, na manhã de hoje, né? Os comissários trouxeram. Eles tiveram que se adaptar com isso. Mas te digo mais, Gustavo. O Miragaia tá colado ali e passou o Galego, viu, Gustavo? Eu vi. Consegui pegar aqui. O Miragaia e o Galego teve um problema. Freou lá fora. O Miragaia agora ocupa a 6ª posição. Nosso amigo Miragaia. Vem ele aí na parte mista do circuito. Se tiver mais gente pra falar, Gustavo, aproveitando aí que agora o pessoal deu uma distanciada, a corrida deu uma esfriada, entre aspas. Tem o nosso amigo Pedro Viana, o Dom Pedro II. Dom Pedro Viana, Viana e Vianinha. Que tá em briga com o Piu. Então, vamo lá, hein? Pedro Viana, áudio dele. Uma imagem legal. Vem aqui o Pedro Viana. Varanda. Aqui é Pedro Viana. É uma honra estar com vocês. É uma honra estar correndo aqui em Goiânia. Que é a terra da minha família, a terra da minha mãe. Venho desde moleque aqui ver umas corridas. E hoje, a equipe pilotista de Brasília vai buscar aí melhorar a sua posição no campeonato. A gente tá se firmando com uma equipe aí de meio escalão. E eu espero, pessoalmente, conseguir aumentar a minha posição no campeonato que hoje é nono. E a gente espera, quem sabe, galgar novas posições. Um grande abraço. Boa corrida pra nós. Boa corrida pra vocês que estão assistindo. Valeu, Pedro. Obrigado. Obrigado pelas palavras, meu querido. É isso aí. O pessoal... É um clima de festa, né, Gustavo? Final do campeonato. O pessoal aí pra descontrair, pra relaxar. Mandando áudio aí pra transmissão. Tem o áudio aqui. É. Todo mundo colaborando, realmente. Desculpa te cortar. Todo mundo colaborando. E a gente tem áudio do Bruno Souza, que vem em décimo lugar, Luiz. Vamo lá. Galera, eu só quero terminar a prova e marcar um pontinho aí que seja. Já corri duas etapas. Uma fiquei de fora. Não tenho nenhum ponto no campeonato. Eu só quero terminar entre os dez aí. E torcer pra chegar na frente do Renato Francisco e do Giovanni. É meus dois rival aqui. E tamo aí. É. Simples e direto. Nosso amigo Bruno Souza em décima posição com o carro do Prato em 912. O carro roxo aqui, fazendo o S de baixo aqui no circuito de Goiânia. Briga aqui, Luiz. Nós temos briga aqui, ó. Entre o Renato Francisco e o Azevedo. Eles vêm perto. Vêm aí em menos de um segundo entre eles. Renato Francisco disputa o título. Foi o vencedor da última prova em Interlagos, né, Gustavo? Exatamente. Com o Ricas. Isso. Foi muito emocionante a família junta no pódio. Eles dão uma distanciada agora. O pessoal tá pensando muito no campeonato. Não tão arriscando muito. É uma prova longa. O desgaste do equipamento e o calor que tá fazendo em Goiânia nos dias de hoje não é pouco. Parece que tivemos que um carro que escapou aqui. Deixa eu ver. Tem áudio do Renato Francisco. Vamos com ele? Vamos com o Renato agora. Imagens do Renato na sétima posição. O vencedor da última etapa do VRT Stock Car 2020. Vamos lá, Gustavo. Olha, hoje é um dia que promete. Eu acho que o carro tá bom. O carro tá bom de reta. A gente tá com pouca asa. Vai pra cima aí na reta. E vamos ver no que dá. Briga pelo título. Vamos tentar chegar mais pra frente possível pra ver se esse caneco vem pra mim. Muito bem. Deixou o seu recado o Renato Francisco. Você viu que ele tá interessado no título. Mas tô pra te dizer que o Giovani tem hoje 96 pontos e tá na segunda posição. Eu acho que se tudo acabar agora, Gustavo, o Giovani Baltiari vai se firmar campeão do primeiro campeonato VRT Stock Car 2020, viu, Gustavo? Pois é, o Giovani é muito consistente, né? Temos combinações. Sim, a gente tem umas combinações, mas muita coisa aconteceu. O Bruno Pio tem 101 pontos e tá ocupando a décima terceira posição, fazendo uma corrida de recuperação. Ele sofreu um acidente, rodou algumas vezes. E o Giovani Baltiari, que vem em terceiro no campeonato com 96 pontos, vem em segundo. Quem pode mais se aproximar do Giovani é o Renato Francisco, que tá ocupando agora a sétima posição. Então é uma somatória, é uma combinação, uma somatória de resultados que no final vai nos trazer o campeão aí. E quem tá mais perto disso agora é o nosso brother aí, o Giovani Baltiari. Aproveitando a ocasião, falando de varanda, falando de VRT, iria deixar um abraço pro nosso amigo Cícero Carlin, Cícero Santa Rosa Carlin, nosso companheiro de varanda, que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Grande abraço, Cícero. A gente se encontra ali em Yasparina, no domingo, onde a gente tem prova de Fórmula 3, na liga VRT do nosso brother lá, o Marcos D'Affeta. Grande abraço. Quer deixar um recado pro Cícero, Gustavo? Só que eu vou encontrá-lo na pista no domingo, só isso. Não quero falar mais nada não, porque lá a gente é concorrente. Nossa, quer dizer que quando abaixa a viseira, acabou, né? Não tem dessa, não tem dessa. Amigos, amigos, vestiu a balaclava, abaixou a viseira, acabou. Exatamente. Agora eu queria... Vamos ter mais com o Marcos aqui, Gustavo, por favor, do Bruno Kroza. Bruno Souza. Ele vem primeiro? Bruno Souza vem primeiro e vem primeiro com ele. Não, não, Yuri Soares. É, Yuri Soares, desculpa. Yuri Soares vem primeiro. Isso. 23, 7, 64. A última volta dele. Ele vem voando. Ele vem voando, cara. Ele vem voando. Ele abriu 4 segundos, ponto 9 do segundo lugar, que é o Giovanni Baltieri, que disputa o campeonato. Impressionante o ritmo dele, viu? Tá todo mundo virando 25, tal, 24. Só ele na casa de 23. Tá voando realmente o Yuri. E o Yuri, talvez, se tivesse entrado no começo do campeonato, acho que daria mais trabalho na tabela de pontos. Não sei onde ele tá aqui, se ele tem pontuação, se ele tá correndo como piloto convidado e não marca pontos. Tá servindo de coelho agora o nosso amigo, o nosso Yuri. Mas vem voando soberanamente o nosso amigo Yuri, pé embaixo, fazendo a curva agora da vitória. Vem pra reta dos boxes. Pois não, Gustavo? Eu até esqueci o que eu ia falar, viu? Relaxa, brother. Mandar um abraço aí pro Mano Marques, pro Dário Peruzzi, o Luciano Moura. Lembrei, lembrei. Galera que tá correndo aí. Queria deixar um abraço pro Murilo Poli, responsável pelas imagens. Ele trabalha lá na FON. E você deu as imagens pra gente aqui de Goiás. Claro, na abertura e tudo, né? Exatamente. Vamos dar uma passadinha nos pilotos. Hopi brigando com o Fagundes, hein? Muito perto, hein? Muito perto. Olha só, olha só o Hopi. Tá determinado a sair da lanterninha, Luiz. O Fagundes, sim, né? O Fagundes tá em 19º, é isso? O Hopi é 19º, o Fagundes 18º. Opa, pra mim tá invertido aqui. Vem freando tudo agora o Hopi, hein? Curva 0 pra eles. Vem apontar na reta dos boxes. Vem juntos, meninos. Olha, os carros chegam aí a perto de 240 km por hora no final dessa reta. É impressionante a velocidade, o barulho, o barulho desse V8 aqui no Autódromo de Goiânia, faltando 23 minutos pra encerrar essa corrida de hoje à noite. Primeiro, Yuri Soares, Baltieri segundo, Ricas em terceiro. O França é o quarto, o Moreira é o quinto, eles vêm perto, o França e o Moreira. O Renato, o Francisco, é o sexto. O Galego é o sétimo, vem muito perto do Renato, o Francisco, o Galego. Vem aí na reta dos boxes depois agora. Vamos ver se eu consigo melhor. A imagem vem aí a menos de meio segundo. Não sei se vai usar aí o push to pass pra chegar perto. Atrás também tem a briga entre o Azevedo e o Souza. Vem todo mundo pra frear pra primeira curva. É, ninguém arrisca nada. Parece que o Azevedo escapou um pouco. O Bruno Souza assume a oitava posição. Flagramos agora com as nossas imagens. Esses treinos estão muito quentes aqui em Goiânia. O calor é muito grande aqui no Planalto Central, judiando dos equipamentos. Por isso digo, Giovanni Baltieri, que vem na segunda posição, vem fazendo uma corrida cabeça, mirando o título, cada vez mais perto, faltando 21 minutos pro final dessa prova, Gustavo. É isso aí. Então vamos dar uma passada no grid, que estamos chegando no meio da prova. E eu vou passando as imagens aqui. Yuri Soares, o piloto convidado, voador, em primeiro. Giovanni Baltieri, o piloto cerebral, em segundo. Ricas em terceiro. Giovanni Baltieri, o Ricas tá bem perto dele, hein? Tá bem perto. Um segundo e pouquinho. O França em quarto. Morgado em quinto. Moreira, Moreira, Moreira. Renato Francisco em sexto, sem imagens. Galícia. Galego, Galícia, sei lá quem é. Em sétimo. Bruno Souza. Galiano, Galiano. Galiano, Bruno Souza. Bruno Souza em oitavo. Azevedo em nono. Chegando no Bruno Souza. Vamos lá. Vamos seguir, mas vamos seguir, senão a gente não passa por todo mundo. Riobo, que disputa o campeonato com chances mínimas, mas tá na briga, em décimo. Miragaia, décimo primeiro. Dom Pedro II, Belo Carro, décimo segundo. Bruno Pio, depois de um acidente na largada, chegando no Dom Pedro II, décimo terceiro. Ficou estranho. César, décimo quarto, tá brigando pelo campeonato e por causa do acidente, tá sofrendo com o carro da Ortopride. Cagiano, que briga pelo campeonato também, em décimo quinto, carro da Júpiter. O nosso amigo Salim, com o carro da Ipiranga, décimo sexto. Nosso amigo Milhorini, Web Motors, décimo sétimo. Bruno Hoppe, eu acho que é Bruno Hoppe, sei lá. Hoppe, em décimo oitavo. E Fagundes, em décimo nono. Antônio Fagundes, em décimo nono. Briga ali, Renato Francisco com Moreira. Vamos lá. Temos imagens. Renato Francisco sendo ameaçado pelo Moreira. Renato vem fazendo uma prova de recuperação. Eu vejo ali, ó, Giovani, Ricas e Renato Francisco e Moreira muito perto. Esses caras aqui, ó, estão disputando o título hoje. O Ricas, o Baltieri e o Francisco. Pro Francisco basta passar o Giovani. Sim, pro Francisco tem que chegar na frente do Giovani pra ser campeão. O Ricas precisa fazer um pouco mais. Mas eles vão definir na última volta, viu? Muito bem. Vem muito perto agora o Moreira, perto do... Não é do Francisco, é do França? É do França. É. Moreira vem aí, ó, três décimos, fazem a parte mais sinuosa e mais lenta do circuito nesse momento. E tem tudo pra atacar. Parece que poupou o equipamento Moreira pra esse final. Vem com bastante ação agora. Ele preparou o setup pra andar no tráfego. Ele avisou. Ele sabia que tinha que ter um carro... Vem aqui comigo, ó. Bruno Pio e Dom Pedro II. Aqui o Bruno Pio acabou de passar o Dom Pedro II. O Bruno Pio teve problemas aí no começo. Ele é o líder do campeonato. Ele vem agora na décima segunda posição. Acabou de deixar o Dom Pedro II pra trás. Mas o Dom Pedro não quer deixar que é... Não deixa barato. Nosso amigo Viana. Ele vem muito perto agora, tornando o S de baixa, indecida. Curva pra direita em terceira marcha. Curva um circuito seletivo, esse de Goiânia. Vem os dois aí pra fazer a curva zero e apontar na reta dos vozes. Lindas imagens do Automobilista II. Esse simulador que... Vou falar pra você, viu, Gustavo? É um prato cheio pra quem gosta de automobilismo. Temos aqui Galícia com Renato Francisco. Opa! Opa! Tudo bem aí? Tudo bem. Engasguei comigo mesmo. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Olha, o Ricas tá chegando no Giovanni. Tá brincando. Tá chegando não. O Ricas chegou no Giovanni. Tá no visual? Tá no visual. O Ricas, nosso piloto, amigo do... Irmão do Renato. Moreira vem atacando o França. E olha, vem muito perto o Moreira agora contornando a curva zero. Pode ser agora, hein? Apontaram na reta. Vamos ver agora uma corrida de poucas ultrapassagens. Diga-se. Moreira agora, um traçado defensivo França. O Moreira vai tentar por fora, freada na curva 1. Altíssima velocidade de 240 para a terceira marcha. E se sustenta o França na quarta posição. Eu queria ressaltar isso. O circuito é muito veloz, trazendo aí poucas opções de ultrapassagem. Eles não desistem. E o Moreira vem e segue aí muito perto do França, tentando aí essa quarta posição. Isso me lembra, Gustavo, quando a gente começou, né? Aí, nas narrações, quando a gente viajava aí de Kombi, narrando as nossas corridas, né? Os brasileiros de marcas, Copa Uno, né? Putz. Fórmula Classic, toda aquela galera correndo de Puma. Esse circuito aqui me lembra nossas ondas pelo Brasil. E o circuito de Caruaru, quando estivemos no Nordeste. Inclusive, um grande abraço ao povo do Nordeste, que nos assiste agora, nunca nos abandonou. E a gente sempre se dedicou muito ao automobilismo viajando o Brasil agora. Quando tinha duas ou quatro rodas, lá estávamos nós, narrando e trazendo entretenimento para o povo que gosta de automobilismo. Eu me lembro da Dona Clotilde, da padaria ali do lado do hotelzinho em Caruaru. Quanto pão com mortadela. Chegou o menino e está com fome, o menino e está com fome, o bichinho. Muito bem lembrado. Um abraço para ela, se ainda estiver viva. E vem o Ricas, hein? O Ricas vem muito perto do Giovanni. O Ricas vem aí na terceira posição. Então, mas como eles são da mesma equipe, será que não vai ter aquele joguinho tradicional de equipe? Um segundo é o que separa o Ricas do Giovanni, valendo a segunda posição. E talvez o título. Um pouco importante para o campeonato. É, talvez o título. Não sei se vai ter esse acordo de equipe, não. O França e o Moreira vêm muito perto também agora, mas vêm se respeitando muito. O França já tentou, o Moreira já tentou por fora na curva 1 e não conseguiu. O Renato Francisco vem em sexto. Não temos imagens do Renato, mas ele vem aí, ó, com o carro da Ipiranga logo depois aí do Moreira. O Galego vem em quarto. E o Riobo, corridaça de recuperação do Riobo, que caiu aí para trás, vem na oitava posição. Vem aí, estilo, né, nossa, tá parecendo quem aí, o Riobo. Lembra numa corrida de recuperação marcante aí, Gustavo? Olha, posso lembrar muito... Ah, Riobo, ufa, segurou. Eu lembro muito do Larine, lá em Spa. Cara, isso nunca passou na televisão, que passou isso, cara. Nicola Marino. Grande, Nicola. Muito bem, cara. O Moreira agora não quis saber e passou o França, viu? O Moreira é quarto lugar. A gente perdeu a manobra. Eles vêm com a parte mista aí do circuito, carro da Blau. Moreira já vinha com bastante ação, já vinha comentado antes que ele poupou equipamento, poupou freio, poupou pneu, né? Os poupançudos da Caixa vieram. E agora vem aí os meninos aí. E olha, não sei não se o Moreira não consegue chegar aí no Ricas, porque vem num ritmo bastante forte e já conseguiu abrir um pouco do França. E o Renato Francisco também tenta se aproximar. Muito bem. Faltando 13 minutos pra acabar a prova. O nosso amigo Giovanni Baltieri vem em segundo, Yuri Soares em primeiro. Yuri lento, hein? Yuri fez uma volta agora de 25, né? Talvez tenha dado uma escapada. Esse circuito de Goiânia, ele esfola o equipamento, né? Ele esmirilha o equipamento. Eu quero lembrar que a volta anterior foi em 26. Foi a mais alta do circuito pra aqueles que não erraram. O que será que tá acontecendo com o nosso amigo Yuri? É. Vamos ficar de olho um pouquinho nele, faltando 12 minutos. Olha aqui, ó. Moreira e França ainda nada terminado. Eles ainda estão bem perto. Nós temos briga aqui também com o César e o Souza. Vem muito perto aqui o César do nosso amigo Souza. O César é décimo quarto. Piloto também que disputava o título e teve problema na largada naquele big one. E agora vem aí atacando de todas as maneiras o nosso amigo Souza. Que é osso duro de voer o Souza, viu, Gustavo? É verdade. Dá pra ver pelo carro do César que ele tá com problema na suspensão traseira. É nítido isso. Você pode perceber. Põe a câmera de trás aí, você vai ver. Vou ver, vou tentar. O carro dele tem sambado na reta, na curva. É verdade. Pode perceber aí. O carro da Orthopride do César. Miliorini décimo quinto. Corrida burocrática do Miliorini. Andou lá atrás a coisa inteira. Cajiano, uma negação hoje. Queria deixar um abraço pro Cajiano. O vovô do automobilismo virtual. Grande Luiz Cajiano. Que tava brigando pelo título. Mas... Escuta, aí o Cajiano teve muito problema pra chegar em Goiânia, né? Pois é, o voo foi cancelado. Não, o voo foi cancelado. Não tem mais voa por causa da pandemia. Ele teve que pegar um ônibus, né? Que foi parando aí a parecida de Goiânia. A Goiânia até ele chegar aí no autódromo. Chegou em cima da roda. Os mecânicos já aí descabelados. Não sabiam o que fazer. Montaram o carro pra ele. E o Cajiano veio ocupando a décima sexta posição. E briga ali em Baltieri com o Ricas. Parece que chegou o Ricas. Mas não quer saber de jogo de equipe, Luiz. Olha, o Ricas, cara. Eu acho que ele tá com equipamento sobrando. Na verdade, eles tão aí disputando palma a palma. Mas parece que o Ricas tá estudando aonde dar o bote no Giovani. Tá controlando o push em tu pés. Ele ainda tem push em tu pés pra gastar. Sim, sim. Esse lance do push pra última volta aí é importante. O Yuri voltou a fazer volta rápida. Fez 1.23.9. Talvez o Yuri tenha dado uma escapada na pista. Nesse traiçoeiro no circuito do Goiânia. Olha só. O Ricas saiu mais forte. Vai pegar o vácuo. Deu push. Vamos ver se agora, hein. Olha. Tá bem perto, hein. Vamos ver se coloca do lado. Vem o Ricas, Giovani, pra fazer a curva 1. Terceira marcha, 180. É demais esses cocares aqui no VRT. E não foi dessa vez. Como é lindo esse carro, meu Deus. Mobilizando bem aqui. Não foi dessa vez. Faltando 9 minutos e 50. Briga aqui, hein. César e Souza. Incansáveis esses dois, viu. O Souza tá em décimo terceiro. O César, que vinha bem também na última corrida, terminou no pódio. Vem aí na décima quarta. E o Miliorini vem se aproveitando disso, né. Um fecha a porta na cara do outro. E o Miliorini na sua corrida aí vem chegando também, hein. Se aproximando. Briga de novo, Balcieri e Ricas. Tô na mesma imagem, hein. Já vejo uma imagem só de dois carros, Gustavo. Já tão no mesmo take. Agora é saber quem tem mais garrafa pra vender. E eu não sei, não. Eu tô achando que vai sair faísca aí, Luiz. E os dois pra curva zero, apontando na reta dos boxes. Pode definir o campeonato. Pode definir o campeonato. É muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. É o que eu ia falar. Vamos ver como fecha essa volta, Giovani. Fechou com 1,247. Ricas agora apertou o push, hein. Foi pra cima o Ricas, colocou do lado de fora. A curva é pra direita. Giovani fecha a porta. Não é fácil ultrapassar aqui. Tô muito perto. No finalzinho da reta, o danado do Ricas apertou o push. Se aproximou demais do Giovani, Gustavo. É, aquele acordo que eles fizeram antes ali no Motorhome, não tá valendo de nada, não. Não existe. Não sei se vai ter problema no contrato depois, hein. O Ricardo Soares tem 68 pontos, viu. O Ricardo Soares vem em sétimo, que é o Ricas, tem 68 pontos. O Baltieri vem em terceiro no campeonato com 96. Eu acredito que mesmo com a ultrapassagem, né, eu não sei se ainda o Giovani perde esse título. Depois a gente vai dar uma ligada pro Oswald, vocês conhecem o Oswald, né. Oswald Souza, nosso matemático. Ele vai resolver isso nos minutos finais, um cara de uma cabeça extraordinária, fazendo cálculos rapidíssimos com a sua calculadora... Como é que chama aquela científica marronzinha, Gustavo? HP. HP12C. HP12C, pra decidir quem que vai... Ricas passou, o Baltieri na curva 0, os dois vêm agora pela reta dos boxes, a gente falou no merda, a coisa aconteceu, Giovani não quer deixar barato, vem os dois rascando pela reta dos boxes, Giovani vai colocar por dentro da curva 1, o Ricas vem por fora, lado a lado, porta com porta, vem pra reassumir Giovani, Ricas vem ainda, Ricas, Ricas na segunda posição. Acaba de perder a segunda posição Giovani Baltieri, é o Ricas Soares acaba de assumir a segunda posição, meus queridos. Foi o que eu falei, é uma guerra de posto-pés, Giovani não desistiu, eles vêm muito perto agora pra próxima tentativa aí na reta dos boxes, onde é um ótimo lugar pra ultrapassagem. Fora isso, o circuito é um pouco difícil de ultrapassar, eles vêm pra parte mista agora, curvas de baixa velocidade, daqui a pouco tem o S de baixa, vamos ver o quanto o Giovani consegue se aproximar dele. Muito bem, então acabei de falar, vem os dois pro S de baixa. Giovani contorna pra direita, depois desce a curva 0, a curva que leva pra reta dos boxes aqui no Autódromo Internacional de Goiânia. Olha, que digo que o Ricas passou e se solidificou na segunda posição, hein? Vamos ver como ele fecha agora. Ricas fez 1,24x0 contra 1,24x9, ele foi simplesmente 9 décimos mais rápido que o Giovani nessa volta. Vem o Ricas aí assumindo com autoridade essa segunda posição. Aqui tem um triozinho legal, Morgado, Moreira, Renato Francisco, França, olha, briga aqui em Miragaia com Pio, Pio embutiu. É, o Bruno Pio vem fazendo, ó, o Bruno Pio, na verdade, ele tinha carro pra disputar a primeira posição, né? O Bruno Pio tinha carro, tem carro pra disputar entre os primeiros. Ele teve um problema no início da corrida, lembrando que as corridas aqui na VRT duram 40 minutos, principalmente nesse campeonato. Digo nesse campeonato, não sei como é que vai ser no próximo, mas esse tá durando 40 minutos. Então, eu digo que é pouco tempo pra ele tentar uma recuperação tão grande, caindo pras últimas posições, né? Então, ele vem numa escalada e agora vem bem perto do Miragaia tentando top 10. O Moreira tenta se aproximar do Renato Francisco. O Baltieri, sabendo do que acontece, fica ali na miúda na terceira posição. Tá correndo com o regulamento debaixo do braço. Piloto cerebral, Giovanni Baltieri. Ele e o Steve Hawking. É. Briga aqui, Pio e Miragaia. Vamos lá. E vem os malucos pegar reta. Bruno Pio já perdeu tudo, enfiou o pé agora, vem na reta dos blocos, colocou lado a lado, Miragaia por fora, Bruno Pio por dentro e curta o custo peste. Vamos ver se consegue ultrapassar, gente, Bruno Pio. Curva pra direita, passa, Bruno Pio. Assume a décima posição aqui no Vérito em Goiânia. Bela ultrapassagem, decidido, não quis nem saber e resolveu fazer bonito pra família, Luiz. Pô, tô do lado e adeus, hein, meu amigo. E adeus. Deixou pra trás. Todas as câmeras agora no Carioca. Bruno Pio que está acostumado com esse calor. Fazendo agora uma sensação térmica de 42 graus agora aqui em Goiânia. Um vento leste quentíssimo, né, que atrapalha até aí a aderência desses carros nessa pista. Uma coisa impressionante. Pra falar a verdade, aqui o tempo é claro. A temperatura ambiente, aí, estamos com 31 graus, mas a sensação térmica é de 42, viu? E dentro do carro, então, agora... Dentro do carro, vamos acessar, o piloto chega a perder de 2 a 3 quilos numa corrida dessa, viu, Gustavo? Pois é, vamos ali com o Ricas e Baltieri, porque... Nuno cobra! Nuno cobra que eu diga, viu? Bom, vamos lá um pouquinho com o Soares. Yuri Soares em primeiro. Faltando 2 minutos e 40 pra acabar. Promete, Bruno, o Yuri Soares pro próximo campeonato, viu? Eu acho que não tem pra ninguém. Se ele fechar contrato com uma equipe grande, ele tem chance sim, viu, Luiz? Você sabe que o piloto que ocupa essa vaga... 23-0, hein? Ele teve um problema com... Teve um problema de saúde ainda não diagnosticado. E ele assumiu esse carro aí na metade do campeonato. Ainda não sabemos o que pode ter acontecido com ele. Estamos rezando aqui pra ele e pra sua família. Ele fica bem caro, não sei se ele foi tu antes. Eu vejo aqui o Baltieri tentando alguma coisa aqui nesse final. Tentando chegar no Ricas. Mas Baltieri, foi o que você falou. Ele tá correndo com o regulamento debaixo do braço. Se terminar assim, grande é a chance dele de se tornar campeão. É isso aí. O Bruno Pio, que tá em primeiro no campeonato, vem em décimo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. O Renato Francisco, que também tinha boas chances de ser campeão, vem na sexta posição. Ele fez uma volta pior que o Moreira agora, três décimos. Cinco décimos. O Moreira vem em quinto e o Renato vem em sexto. E vou te falar, hein? Se o Renato não tomar cuidado, o Galego chega pra tomar essa posição dele. Tá longe? Tem sete segundos. Ah, então era um retardatário que eu vi ali. É. É verdade. O retardatário me confundiu. Bom, faltando um minuto, acho que a gente tem que ir ali pra frente. E narrar pelo menos aí a última volta, ou talvez as duas últimas voltas do... Claro. E você prepara o áudio, hein, Luiz? Tô tentando aqui. Então vem Yuri Soares, o piloto convidado, novato na categoria, chegou humilde e já tem seu espaço garantido no próximo campeonato. Me lembrou muito o começo de Verstappen. Chegou, chegou bem, hein? Chegou bem. Ele tá aí um dos mais novos a vencer na categoria, ele tá com 18 anos e 7 meses. Yuri Soares, um garoto, um menino, vem aí pra vencer a etapa dificílima de Goiânia. Será que vai dar mais uma volta, Luiz? Vai, mas não, essa é a última volta. Faltando 10 segundos, essa é a última volta. Yuri vem contornando aí as últimas curvas, temos imagens dele, com autoridade, com soberania, veio administrando essa prova, veio controlando todo mundo aí nesse grid e largou, perdeu a primeira posição, relembrando a história da corrida. Depois retomou a posição limpamente, ultrapassando o Giovanni Baltiari. E agora tá levando aí a primeira posição, faltando poucos metros pro final. Em segundo vem o Ricas, terceiro vem o Giovanni, o France, quarto, Moreno e quinto. Renato, Francisco, sexto, são os seis primeiros. Eu acho que vai dar Giovanni campeão, hein? Temos imagem agora do Soares. Yuri Soares pra última curva, vai apontar na reta o Yuri. Eu acho que ele não perde mais, hein? Vem Yuri pra vencer. São os últimos metros. Yuri Soares. A vitória dele. Yuri Soares vence o sapinho do inverno tem em Goiânia. Ricas em segundo. Ricas vai cruzar em segundo. Vem aí, ó, na última curva, muito perto do Giovanni. Não, já passaram, né? Já cruzaram. França em terceiro, em quarto, Moreira quinto, Francisco em quarto, em sexto. Giovanni, vamos com imagens do campeão. Giovanni emocionado. Parou o carro. Enxuga as lágrimas. Tá aí o campeão, BRT, Giovanni e Baltiari chegamos na terceira posição. Tá sendo cumprimentado pelos pilotos. Uma festa bem bonita dos pilotos aqui no final. Ele vem aí saudando o público agora. O que será que ele tá pensando num momento como esse, Luiz? O que passa na cabeça do piloto numa hora, né? Quando começou no kart, né? Toda a dificuldade, né? A Brasília que o pai vendeu pra comprar aquele motor de kart aquela vez. É uma história muito bonita. Então, terminamos assim a nossa corrida de hoje. Yuri Soares em primeiro, Ricas em segundo, Baltiari em terceiro, França em quarto, Moreira em quinto, Renato Francisco foi o sexto, Galeano o sétimo, Riobo o oitavo, Bruno Pio o nono, Azevedo o décimo, Miragai a décimo primeiro, Viana em segundo, Souza décimo terceiro, décimo quarto, César, O Milho em décimo quinto, Roppe décimo sexto, décimo sétimo, Cajano, décimo oitavo, Salim, e Antônio Fagundes terminou na décima nona posição. E Lug, Lug vigésimo. Lug vigésimo. Bom, então vamos lá, Luiz. Se a gente consegue lá trazer os pilotos pra entrevista final. Por favor. Vamos lá, vamos tentar ali entrar na sala de entrevista agora. Entrando aqui na VRT. A galera aqui já dividida entre... Eu gostaria de saber se o que eu vou falar lá vai sair ao vivo, meu querido Gustavo. Vai, vamos lá pra entrevista? Vamos lá pra entrevista. Muito bem, já estamos aqui na sala de entrevista, esperando aí o vencedor Yuri Soares. E também o Giovanni e o Ricas. Vou chamar eles lá, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Giovanni campeão do campeonato VRT Stock Car 2020. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, senhores. Parabéns, Giovanni. Como é que foi essa emoção de cruzar e se sentir campeão? Eu ainda não sei se eu sou campeão. Precisa fazer as contas lá. Mas, cara, foi tenso essa corrida. Desde o quali até a largada, até o final aqui, foi tenso. Foi super tenso. Tive problema de aquecimento no carro, foi tenso. Yuri, como é que foi atacar o Giovanni naquela hora lá, sabendo que você tinha perdido a primeira posição na largada, Yuri? É, eu... Não temos áudio do Yuri. Consegue me ouvir agora? Eu tenho áudio do Yuri, sim. Vamos lá, pode falar, Yuri. Consegue me ouvir? Sim, agora sim. Ah, beleza. Então, eu na largada ali, eu larguei um pouco lento. Ele conseguiu me passar. Eu sabia que eu tinha um carro mais rápido. E aí, foi só questão de paciência pra eu poder atacar ele, né? Entendi, muito bem. Você teve algum problema com os freios? Alguma coisa? Pneu? É, então. Como foi a etapa de Interlagos, o meu maior problema foi o combustível, mais uma vez. Fiquei na incerteza de inundar, né? Até por isso que eu tava uns 10 segundos de diferença. E caiu do nada pra 4 segundos. Foi carro pra 5, eu tava economizando. E aí, teve um retardatário que me obrigou a ir fora da pista pra eu poder evitar um acidente. Então, aí, caiu pra 4. Mas, o meu maior problema no carro aí foi a questão de combustível. Pneu e freio, quase igual a etapa de Interlagos que eu pude andar. Tava travando um pouco os freios, mas nada normal. Muito bom. Muito bem, Yuri. Muito bom. Gostaria de deixar a palavra com o Ricas, que fez uma corrida bastante bacana e terminou na segunda posição. Ricas, a palavra é sua. Me diz aí como é que foi disputar com o Giovanni, companheiro de equipe, do mesmo carro. Como é que foi fazer aquela ultrapassagem ali no final da reta. Conta pra gente a sua experiência de hoje, Ricas. Então, boa noite pra todos, primeiramente, né? Hoje eu consegui largar um pouco mais na frente, né? Larguei em quinto ali, acho que foi em sexto. E deu pra largar um pouquinho melhor também. Eu arranquei legal na largada, né? Não sei o que aconteceu ali, se eu bati em alguém. Se eu bati em alguém, já peço desculpa a legisar, né? E essa corrida foi boa. Eu tava num ritmo bom, né? O carro só tava um pouco escorregando, né? Nas curvas, mas acho que é um problema da pista mesmo, dela ser lisa, né? E com o tempo eu fui conseguindo alcançar o Baltieri, né? O Giovanni. E eu fui vendo que ele também tinha pontos ali. Ele era mais rápido, tinha pontos que eu conseguia ser mais rápido, né? E foi no erro dele ali que eu consegui fazer a ultrapassagem, né? Mas foi ótima a corrida, né? Eu tive um ritmo bom do começo ao fim. Só no fim ali que eu tive um problema com o pneu, né? Meu pneu começou a desgastar muito. E aí ficou meio difícil ali de segurar o Giovanni, mas deu tudo certo aí. Muito bem. Essa foi uma das coisas que a gente comentou na transmissão. Era o desgaste de equipamento aqui em Goiânia. Asfalto abrasivo, muito calor, né? Planalto Central, os carros sentiram um pouco aí do desgaste. Muito bem. Nas minhas contas, o Giovanni é campeão. Meus parabéns. Parabéns, Yuri, pela vitória. Parabéns, Ricas, pelo segundo lugar. E espero que a gente se encontre futuramente em outros campeonatos aí, em outras narrações. A gente tem uma surpresa, né? Pra deixar aí pra vocês aí de encerramento. E as suas considerações finais. Meu grande parceiro e idealizador dessa bagaça toda. Meu grande brother, Gustavo Marques. Por favor, Gustavo. Queria dizer que foi um prazer participar desse campeonato, narrando aqui com você, Luiz. E assistindo e narrando esses grandes pilotos que a gente tem na Liga VRT. E parabéns pro Giovanni, campeão, do início ao fim, mesmo com o problema nas costas. Veio e fez a corrida com o regulamento de baixo do braço. A gente falou 60 graus dentro do carro, uma coisa impressionante. É, tava muito quente. Muito quente mesmo. Bom, e aproveitando agora esse finalzinho de transmissão, queria deixar um abraço pra todo mundo que comentou durante a transmissão no YouTube. Uma coisa que a gente não consegue ver ainda, mas a gente vai se aprimorar. Aí eu e o Gustavo aqui já passamos dos 40, então a gente, pra se acostumar um pouco com a tecnologia, tem um delay aí de tempo, mas a gente vai pegar amanhã. A galera que comentou aqui, vamos lá. Pô, teve bastante gente. Anderson Prado, o Vitor Freitas, o Cícero Carne, nosso brother, André Soares, Alexandre Amaro, Powerhead, Hélio Regio, Felipe Marques, Neto Maza, Maniano Cavalcante, Diego Altran, Max Esportes, Alexandre Amaro novamente, Hélio Regio, o Guti, André Soares, uma galera, Renato Francisco, tudo isso. O Renato tá dizendo aqui, pelo menos ele não foi campeão. Eu, pra mim, acho que foi o Giovani, mas se for o Renato, parabéns, viu Renato? É o comentário dele aqui, né? Eu acho que é o Renato por um ponto, viu? Eu acho que é o Renato por um ponto. Você acha que é o Renato por um ponto? Eu acho, eu vou fazer as contas aí. Então, por favor, chama lá o Oswaldo Souza, vamos refazer isso. E traz o Renato aqui na entrevista, pelo menos pra ele falar, vai que ele virou campeão. Verdade, deixa eu chamar o Renato. Acho que o Renato levou essa, sim. O Ricas tirou meu título por dois pontos aí. Ô, Diego. Não, lógico, isso aqui é corrida, não tem nada a ver. É, eu nem fiz conta, nada, né? Mas a gente sempre corre pra chegar na frente. Sim. Bom, meus queridos, o Renato não me respondeu. Não gostaria de ter perdido por um ponto, né? Ter anunciado por um ponto, mas isso não é problema. Isso é só uma definição e uma constatação do que aconteceu aí. O quanto foi disputado esse campeonato. Chegou o Renato. Renato, você é campeão por um ponto, é isso, Renato? É, eu acredito que sim, porque o Giovanni marcou dois pontos a mais do que eu e estava 100 a 96 a diferença entre eu e ele. Eu estava na frente com quatro. Então, acredito que eu fui o campeão com dois pontos de vantagem. Então, meus parabéns, meu querido. Parabéns aí pro Renato. Opa, obrigado, hein? Como é que foi sua corrida, Renato? Conta pra gente por que você ficou tanto pra trás. Tudo bem que foi, tudo bem que foi no tapetão, mas ok. Quanto à corrida, eu tive um toque na largada, eu acredito que foi com o Silvio. Eu não vi o carro que vinha por dentro, provavelmente foi eu que fechei a curva. Eu caí pra 15º e aí foi aquela guerra pra vir subindo e chegar em quarto ainda. E se o Ricas não passa o Giovanni, eu acho que eu não era campeão também. Então, você teve a ajuda do seu irmão pra ser campeão, é isso? Acho que ele tentou fazer isso. Por favor, passa ali, paga um Big Mac pra ele, faz um agrado. Vou arrumar pizza aqui pra cá, velho. Claro. Nesse momento da transmissão, a gente tem uma queima de fogos espetacular em comemoração ao campeonato. A tudo isso que a gente passou e viveu durante esses dias. As nossas expectativas de narrar e trazer uma boa narração, a expectativa dos pilotos de fazerem um bom desempenho e de espontarem os pontos do campeonato. A gente tá muito agradecido, eu agradeci muito a VRT pelo convite, pela oportunidade de a gente fazer esse debut durante a transmissão de automobilismo virtual e dizer que vocês podem contar pra gente, pro que der e vier, nos próximos campeonatos. Beleza, meus queridos? Deixa eu só fazer um último comentário. Claro, por favor. Em primeiro lugar, parabenizar o Renato, que eu já tô convicto que ele é o campeão. E parabenizar todo o pessoal que ajudou a gente a organizar isso daqui, participou das corridas e com a gente do campeonato, inclusive a vocês aí da transmissão, que agradou o público em geral, e vamos junto pra próxima, aí que a gente vai lançar a segunda temporada agora. Ah, só complementando, o Automobilista 2 é um jogo sensacional, tá todo mundo bem equilibrado ali, tá muito legal. E você e o Giovanni e o Renato, como administram a liga da VRT, como é que faz que o pessoal que tá assistindo, que gosta de automobilismo virtual, pra se inscrever e participar dos campeonatos? Diz aí, Renato. Ah, eles podem acessar lá o AVLeagues, o site www.avleagues.com. Lá, a gente coloca o nosso campeonato lá, lá tem o botão de inscrição, tá, se você quiser se inscrever no campeonato, e assim, pra participar, ou pode deixar uma mensagem nesse vídeo aqui da TV Varanda, que ajudou a gente bastante, pode deixar uma mensagem aqui, que eles sempre tão olhando e eles retornam pra gente, tá. Queria agradecer a Varanda aí, os caras fizeram um trabalho sensacional, acho que nunca tivemos uma transmissão desse nível no VRT, e isso tem ajudado a gente bastante. É uma parceria, eu que agradeço. Eu posso mandar um abraço aí pro pessoal? Claro, a palavra é sua, você ganhou a corrida, a palavra é sua, parabéns. Obrigado. Queria mandar um beijo pra minha esposa, que ela ficou meio achateada que eu vim correr hoje, mas tem jeito. É, manda agradecer meu pai aí, que tem me ajudado bastante nas estratégias no setup. É, queria mandar um abraço aí pro meu amigo Guilherme Diz lá, que tá disputando a seletiva da Crown Race lá. E também aí pro pessoal que assistiu, não sei se alguém torceu por mim. Legal. E o Gustavo aí, o vizinho aqui perto de casa, que é gamer também e gosta do meu trabalho e eu gosto do trabalho dele, né. Muito bom. Tem que se apoiar, né. E pra abençar o campeão e toda a organização e a transmissão também, principalmente. Dizer também que no campeonato que vem eu tô aí e eu vou disputar esse título aí com a galera. É, seu pai vai ter que ajudar todos nós, viu. Não quer adotar ninguém, não. Obrigado, pessoal. Fique à vontade, Gustavo. Eu queria só dizer um obrigado a todo mundo que assistiu, aos organizadores e vamos pro próximo campeonato. Se Deus quiser. Meus queridos, grande abraço. Parabéns a todos. Parabéns a VRT, parabéns a Varanda. E é isso aí, Varanda sempre correndo com você. Grande abraço, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima, valeu. Tchau. Aí, o Renato, fala que eu não senti, eu não vou estar aqui com você. Valeu, mano. Cara, você é muito bem lindo. Alô, alô, alô. Já encerrou? Não. Tchau, tchau. Peraí.